Fala seus carnes de pescoço, mais um vídeo top de leste de galera, que eu tô trazendo pra vocês aí, beleza? Hoje eu vou passar pro nível 3 aqui ó galera, a nossa torre de rádio nível 3, beleza? Tô com os itens todinho aqui, beleza? Mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês, compartilhamento de vocês, beleza? Meu canal 2 tá aí na descrição aí, vou focar ele também no Brawl Stars, valeu galera? Tem um vídeo lá que eu fiz de como você baixar o jogo e jogar, tá? No iOS, beleza? O Android ainda não consegui buscar essas informações, tá? Mas a data de lançamento dele é pra dezembro, então o Tubarão já tá treinando aí, postando vários vídeos. Vocês querem aprender, já vá assistindo aí, que vai ser top. Quem tá jogando, deixa no comentário quem joga Brawl Stars aí, pra gente jogar junto aí e a gente montar um clã maneiro aí, valeu galera? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, colocar aqui as paradinhas aqui no miúdinho, no sapatinho. Depois eu vou dar a farmadinha violenta, que todo mundo sabe que a gente precisa farmar, né galera? Ó, cinco aqui, essas paradinhas aqui. Isso aqui, ó, o fio. Rapaz, vamos montar nosso clã agora, mano. Vamos montar nosso clã agora. Olha isso, show de bola. Agora é só finalizar aqui e correr pra braço, galera. Vamos organizar aqui as paradas aqui. É, vamos organizar aqui as paradas aqui, ó. Finalizamos, beleza. Criando o clã, ó, tá vendo, ó. Já tá tudo aqui, ó. Já tá montada, galera. Montada, torre de rádio montada, ó. Vem pra cá pra gente... Vamos lá, cara. Vamos mexer aqui nessa paradinha aqui. Confirme seu apelido. Vou botar aqui Tubarão YouTube, tá, galera? Vamos mudar aqui. Vou botar Tubarão... Tubarão.yt, beleza? Cadê? Vamos lá, show. Aqui, ó, tá, hashtag 8823. Beleza? Aqui, ó, o quê? Pra marcar aqui, ó. Recusar todos os pedidos. Não, vou deixar aberto aqui, ó. Quem chegar, chegou. Beleza? Grupo. Como é que funciona? Indisponível. Em breve. Clã. Vamos lá. Encontrar um clã. Criar um clã. Vou criar um clã aqui, galera. Vou criar um clã, beleza? Vamos botar aqui, ó. Carne de peixe. E não dá, né? Carne de peixe. Pescoço não vai, ó. Carne, pescoço. Não vai. Putz grilo. Vou botar aqui, então, Tubarão YouTube mesmo. Tubarão. Ponto, ponto, yt, beleza? Beleza. Cadê? Inserir. Vamos botar aqui. Só os carnes. Os... Ó, vou botar mais aquilo aqui, ó. Só os... Carne de... Pescoço, galera. Ah, não vai. Vai ter que ser assim, ó. Pescoco. Ha, ha, moleque. Escolha de idioma português. Escolha o tipo de entrada. Abrir. Via... Vou deixar essa daí, galera. Vou deixar aí. Depois a gente vai vendo aí, conforme vai ser, tá, galera? Vou deixar aí, ó. Criar. Vamos ver quem vai ser os primeiros a entrar aí, ó. Show. O clã tá criado, galera. O clã tá criado. Hi, hi, hi. Não sei como é que funciona, tá? Membros. Solicitações. Beleza. Show de bola. Valeu? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou atualizando, galera. Vou atualizando aí os membros aí, pra poder ficar da hora, valeu? Pra poder ficar da hora. Então, tá criado aí o clã. Tá top, galera. O que a gente vai fazer agora? Vamos ver aqui, ó. Tô com essa paradinha aqui, ó. Vamos ver se aparece algum evento pra gente aí. Se não aparecer evento nenhum, a gente vai fazer... Aquela chacina lá em Parada de Carvalho, beleza? Então, vamos lá. Pegar nossa motoca aqui. Ó, eu tô com o dedo aqui. Mas agora... Ah, não. Vamos lá na... Vamos pegar esse dedo aqui, cara. Eu acho que... Eu não abri os caixotes, não, cara. Não. Foi o último vídeo. Foi a da coordenada. É isso mesmo. Então, vamos lá pegar o... O dedo do... Do camarada lá, né? Hahaha, moleque. Vamos lá. Destruição total, galera. Destruição total, beleza? E vamos ver aí, ó. Tem evento aqui, mas eu quero ir primeiro no... No dedo do camarada lá. Dedo do meio da Kefi pra gente, né? A Kefi tá foda, cara. A Kefi tá carne de pescoço. Essa aí tem a remota ali. Ah, tem um eventozinho aqui pra gente ir aqui, galera. Tem um eventozinho pra gente ir aqui, beleza? Então, nós vamos lá. Vamos lá, rapidão. Opa, chegamos aqui. Vambora. Vamos invadindo com tudo aqui. O bunker tá aberto, né? Então, vamos lá. Vamos com tudo, galera. Opa, opa. Chegamos aqui. Deixa eu trocar pro facão aqui, né? Pra não gastar a arma à toa. Esses zumbis aqui já não arrematamos. Aqui nós não abrimos. Porra, deixei lá na moto lá, galera. Deixa eu matar eles aqui. Depois eu volto lá na moto lá. Esqueci o dedo na moto. Porra, brincadeira, hein, galera. Brincadeira. Mas tá maneiro. Vamos lá no miudinho. Entendeu? Eu não consegui as paradas pra abrir aqui, né? Mas tá maneiro. Beleza? Vamos lá. Detonando geral aí. Show. Abaixa aí no miudinho, no sapatinho. Sapeca logo ele. Arranca o curuco dele aí. E vamos lá na moto. Cadê? É, vamos lá na moto lá pegar a parada lá, galera. Vamos na moto. Porque, caraca, cupadinho. Que ódio que dá, hein, galera. Opa, tomo de volta. Tomo de volta. Agora vamos lá. Vamos abrir ali que a gente precisa de... Dessa paradinha aqui, ó. Show. Pega aí. Ah, moleque. Aí sim, galera. Vamos colocar um abrir aqui. Vamos pegar os itens que tem ali, né? Vamos pegar os itens que tem ali. Não vai. Vamos lá abrir aqui. Sempre é bem-vindo, cara. Aqui tem os itens da hora. Tem os itens da hora, beleza? Então vamos lá. Vamos com tudo, galera. Ah, moleque. Aí sim, ó. Essa atadurazinha aqui a gente coloca aqui, valeu? A gente coloca aqui essa atadurazinha aqui. Tem uma latinha de feijão ali pra gente comer, beleza? Agora a gente vai correr lá. Vamos lá pra aquela floresta lá daquele evento lá, valeu? Pra gente poder conseguir alguma coisa. Então, galera, apareceu o evento da caixa aqui. Eu vou no evento da caixa, pro vídeo não ficar muito grande, beleza? Depois eu faço lá o evento daquela floresta lá que apareceu lá pra gente lá, beleza? Senão o vídeo vai ficar muito zoado. Tchau, tchau, tchau. Amém. Opa, estamos aqui na parada aqui, beleza, já viu a gente, vamos lá, vamos matar todo mundo aqui galera, para poder ficar legal, ó, já tem um verdinho aqui vindo para cima da gente, beleza, beleza, show, já era para cá, para lá, já arrebentamos, já estraçalhamos ele, vamos pegar aquele outro ali ó, é o de 40, 40 é facinho galera, de 40 é facinho, beleza, show, show de bola, vamos pegar aquele grandão lá galera, vamos pegar aquele grandão logo lá, que a gente vai detonando geral, tá, vamos detonar geral aqui, que a gente aqui é carne de pescoço mesmo, beleza, show, show de bola, só tira quatro de vida da gente, já era, vai tomar duas agora, não vai nem ter tempo de respirar parceiro, vai ter nem tempo de respirar aqui, vamos pegar uma carne aqui para os nossos dog, show, beleza, já viu o verdinho aqui ó, ah, ele pensou que ia cuspir no tuba, pensei que ele ia cuspir no tuba, beleza, show, vamos pegar logo aquele ali ó, tá mais fácil ali, show, já era, já era, muito fácil cara, muito fácil até a caixa de ajuda cara, muito fácil mesmo, vamos pegando aqui, isso aqui galera, é bom para vocês subirem XP, tá, se liga nessa ideia aí, é bom para vocês subirem XP, beleza, vamos lá, arranca o curuco dele ali, beleza, show, vamos pegar aquele ali por trás ali, que deve ser o último da caixa de ajuda, vocês verem como é que é fácil, quem está começando no jogo agora vai ver que é assim, que funciona, beleza, show, show de bola galera, vamos lá, vamos pegar aqui as paradinhas aqui, beleza, opa, pega aí garota, então galera, o vídeo de hoje é isso daí, eu espero que vocês tenham gostado, brota o like de vocês, compartilha o vídeo com o amigo de vocês aí, dá um pulo no canal 2 e olha o que que nós, e olha que caraca, bote aqui malandro, que isso, que isso moleque, que isso, ele queria roubar a nossa parada aqui malandro, que isso, já vou te farmar já, deixa eu vir aqui ó, olha isso aqui cara, que lindo galera, que essa daqui é repetida tá, uma glockzinha aqui ó, pega aqui, pega ali, show, beleza, que a gente vai deixar, vamos deixar essa lata aí, vamos pegar essa parada aqui, valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto galera, um abração, fui!